Eu de vez em quando falo que as pessoas achem calho muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, por mais ladrão que ele seja, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá, encarando, pedindo outra vez o seu emprego e muitas vezes consegue, outra vez não consegue. Mais uma vez estou aqui para falar com vocês, meus amigos, inscritos, se inscrevam no meu canal, deem aquele joinha legal aí, compartilha na sua rede social aí, mostra esse vídeo para outras pessoas que elas possam também assistir esse vídeo e essa ideia que eu sempre mando para vocês aí, beleza? Esse dia no Facebook estava analisando aí, vendo umas imagens sobre a questão de 2018, ano que vem, a corrida eleitoral para o presidente. Acabei chegando numa postagem que uma página anti-PT colocou, alguém no Twitter do PT, lógico, se você tem um Twitter do PT, relacionado ao pessoal do PT, aquelas pessoas vão favorecer o PT. Aí colocaram o Lula e o Bolsonaro, o Lula foi lá em cima, disparou o Bolsonaro lá embaixo. Lógico, lógico, isso é nítido. Aí fizeram, tentaram fazer a mesma coisa numa página do Facebook do PT, uma página da esquerda, quem venceria as eleições de 2018, o Lula ou o Bolsonaro. Se o Bolsonaro for lá em cima, o pessoal não tem um negócio errado, tem hacker, que não sei o que estão modificando. Aí aquele cara do Mamãe Falei, o Arthur do Mamãe Falei, foi lá no Congresso, perguntar por que o Bolsonaro estava na frente do Lula. Não, isso aí é algum tipo de artimanha, algum erro, é hacker, que não sei o que. Pô, um cara que está envolvido na Lava Jato, até o pescoço. Um cara que está envolvido em vários outros tipos de investigação. Um cara que está com medo do Sérgio Moro, ele está dormindo com o olho aberto e outro fechado, com medo da Polícia Federal bater de manhã cedo na casa dele. O cara quer se candidatar a presidente de 2018 e acha que vai ganhar. O Brasil acordou, cara. O Brasil conhece esse pilantra, esse ladrão. O Brasil conhece esse cara. Aí você acha que as pessoas vão votar nesse cara ainda? Olha, sinceramente, eu tenho medo de chegar um dia, de chegar esse dia, que as pessoas votarem o Lula ganhar de novo. Eu tenho medo, porque eu vou compreender que a população é burra, que a população gosta de se martirizar. Elas não têm consciência do sofrimento. Realmente, esses não são burros de viseira. Não olham para o lado, só olham para aquilo que o chibatador quer que as pessoas olhem. Entendeu? Não quer dizer que seja só o Bolsonaro. Vamos mudar esse quadro. Vamos colocar alguém de direita lá no poder, para ver se as coisas melhoram. Botou a esquerda, ferrou tudo. Está tudo ferrado, cara. Economia, educação, saúde. Está tudo ferrado. Segurança. Vamos botar alguém de direita para ver se melhora isso? Vamos. Eu não estou aqui fazendo campanha para o Bolsonaro, porque eu não tenho político de estimação. Mas é o único cara que eu vejo que pode mudar o Brasil, que pode dar um direcionamento melhor para o Brasil. É o único cara que eu vejo que pode fazer isso. Lula, o cara que ferrou com o Brasil, Dilma, que era uma maniornete na mão do Lula. Você vai confiar nesse pessoal? Não dá para confiar nessa gente. Não dá. Eu, sinceramente, vou votar no Bolsonaro, porque até então ele está mostrando que pode ser um presidente competente. Sim. Ah, mas ele está lá de 20 anos, não fez nada, que não bota um projeto de lei, que não sei o que. Só do cara ter a consciência que ele tem, já vale muito. Ele se preocupa com o trabalhador, ele se preocupa com a família, ele se preocupa com a sua segurança. Ele está correndo atrás da economia do Brasil, correndo atrás de questões de outros países para a gente poder adotar táticas, esquemas de outros países, para a gente utilizar que a TV, que é comprada pela esquerda, não mostra. A gente tem que caçar na internet essas coisas, senão a gente não acha. Então eu acredito sim. Olha, aí o pessoal ficou maluco. Não, que o Bolsonaro não está vencendo, que isso aí é manipulação do pessoal, que não sei o que e tal. Eles estão com medo. O Lula, parece que o Lula quer fazer de tudo para que o Bolsonaro não se candidata para presidente. Tememos até que ele possa acontecer alguma coisa contra a vida dele. Assim como foi com aquele ministro que morreu no avião, aquele outro candidato a presidente que ganharia Dilma, que morreu no assento de avião. Tudo inexplicável. O que foi? Não sei. Você sabe, eu não sei. Tudo inexplicável. E aí, pode acontecer de uma hora para a outra isso com o Bolsonaro também. O Lula está com medo do Bolsonaro, que eles sabem que o Bolsonaro vai ser forte. Aí estou vendo um site aqui da Veja, que o Bolsonaro, em três cenários aqui, o Lula está em primeiro lugar, tudo acima de 30% na questão da pesquisa de voto, na intenção de voto. O Bolsonaro está lá em quarto, tem um Bolsonaro que está em terceiro e os outros dois estão em terceiro. Tudo atrás da Marina Silva. Porra, quem vota em Marina Silva, Ney? Quem vota em Marina Silva? Isso não é para votar nem o Lula, aquele ladrão. Ah, mas o Lula ajudou os pobres. É o pai dos pobres, Lula. Fez você comprar um carro, fez você comprar uma TV de 20 polegadas. Você comprou um carro, você está há 30 anos pagando um carro. O preço que você quer é você pagar um carro, se você pagou dois. Porque a taxa tributária do banco vai lá em cima, facilita você para comprar. Mas você se torna um escravo do banco. E o banco tem aquele conchado com o governo. E quem ganha nessa aí? O governo. E você é uma ferra. Você compra um carro popular no preço de um carro importado aqui no Brasil. O Lula que ajudou você a comprar um carro. Aí o Lula fala que vai botar uma TV de 20 polegadas na casa de todos os brasileiros. Numa época que estavam lançando a TV LCD, TV de plasma, onde as TVs de 20 polegadas de tubão, o preço ia ficar inferior. Malandro, né, cara? O Lula que ajudou você a comprar um carro. Aí o Lula fala que vai botar uma TV de 20 polegadas na casa de todos os brasileiros. Numa época que estavam lançando a TV LCD, TV de plasma, onde as TVs de 20 polegadas de tubão, o preço ia ficar inferior. Malandro, né, cara? O Lula que ajudou você a comprar um carro. Aí o Lula fala que vai botar uma TV de 20 polegadas na casa de todos os brasileiros. Numa época que estavam lançando a TV LCD, TV de plasma, onde as TVs de 20 polegadas de tubão, o preço ia ficar inferior. O Lula diz que o Lula pegou. Malandro, né, cara? Ah, mas ajudou a economia. É lógico que ele tem que ajudar, cara. Ele tem que te enganar. Ele tem que te engambelar. Ele tem que passar mel na sua boca. Entendeu? Não tem como quem o cara quer pegar muito a menina. Ele chaveca a menina. Paga restaurante, paga aquilo. Depois que ele pegou a menina, pé na bunda dela. É o que aconteceu com o Brasil. Lula foi, deu doce, deu dinheiro. Bolsa Família, Bolsa Isso, Bolsa Crack Bolsa Prostituta Quando ele conseguiu o que ele queria Pum, ferro É tudo que pobre quer, dinheiro, não importa Ah, o Lula deu dinheiro pra pobre Aí a família tem 10 filhos, cada filho é um Bolsa Família Aí não precisa trabalhar Ah, o Lula é maravilhoso Eu não tô trabalhando Tenho o que comer, tô com um celular novo Tenho internet Não preciso trabalhar, preciso educação pra quê? Os filhos só vão pra escola, só pra fazer a hora Vão lá comer sopa Acabou, não precisa disso O Nordeste todo assim Algumas partes do Nordeste, né O Espírito Santo também, assim O Lula é bom, o Lula é bom O Lula te enganou, seu otário Agora ele tá rico lá Calava já com o calcanhar dele Que eu sonho Eu sonho com o dia que eu vou acordar de manhã Lula foi preso Cara, eu vou soltar Duas, três caixas de fogos de artifício Vou Vou assim Vou fazer uma festa Vou fazer um churrasco Não pra galera Todo mundo vai fazer pra minha casa Vou tirar foto e botar no Facebook lá Fazer um vídeo que eu tô fazendo um churrasco Porque o Lula foi preso Eu sonho com esse dia, cara E Lula O pessoal tá no seu calcanhar Eles vão te pegar Tá? Pode esperar Por mais ladrão que ele seja Por mais ladrão que ele seja Por mais ladrão que ele seja